Um homem foi morto com tiros na cabeça e isso foi ontem na Feira Central de Campina Grande. Michel Bruno traz as informações sobre esse caso. Vamos ver. De 32 anos, ele foi assassinado na Feira Central de Campina Grande, ali entre 11 horas e meio-dia, na localidade lá da feira mais conhecida como a Feira de Peixe. Ele, de acordo com algumas pessoas, um homem se aproximou e deu alguns tiros direto na cabeça do Daniel, não dando qualquer chance de reação, o Daniel morreu no local. A vítima já tinha um mandado de prisão expedido pela vara de execuções penais de Campina Grande, duas vezes por roubo, duas vezes por lesão corporal, uma pena somada de 10 anos. Então, o Daniel Silva Bezerra, 32 anos, foi a vítima. Mas aí o que é que acontece? A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o auxílio da Unintepol, da Unidade de Inteligência da Polícia Civil, prendeu um homem de 26 anos no bairro do Glória, em Campina Grande, usava tornozeleira eletrônica, usa tornozeleira eletrônica e confessou o crime, mas disse que agiu em legítima defesa. Esse suspeito está preso e há disposição da Justiça para maiores esclarecimentos. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o auxílio da Unidade de Inteligência da Polícia Civil,